Fala pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer biqueira, tá? Aquela biqueira que disfarça, que tira a parte arranhada que tem no bico do sapato. Prestem atenção como é que está esse sapato, como é que está a parte da biqueira. Veja esses detalhes, olha só. Quando o sapato está nessa situação, até mesmo a pintura não esconde isso aqui, ó. Até mesmo a pintura não dá para esconder. A pintura apenas tonaliza, mas não esconde esses arranhões. E nesse vídeo você vai aprender como resolver esse problema. De que forma? Colocando uma biqueira. Você quer aprender? Você quer saber passo a passo como a gente faz aqui? Então preste atenção, de repente você até sabe fazer. Só que do seu jeito você quer aprender um jeito novo de fazer. Então, vamos lá. Para facilitar o trabalho e o acabamento, é importante que você remova esse laço. Eu já tirei aqui, deixei aqui só para vocês verem. Ó, retirei o laço, tá? E vamos trabalhar com ele sem laço. Isso vai fazer com que você dê um acabamento melhor quando você finalizar o serviço. Preste atenção porque de onde você descolou esses cordãozinhos aqui, ó, ficou uma marca. Está vendo aqui uma marquinha aqui, ó? Ficou uma marca. Isso é bom que você sempre olhe para você reposicionar no mesmo lugar. Observe que nos cordãozinhos aqui, ó, tem uma curvatura aqui, outra curvatura aqui. Está vendo? É exatamente onde você vai ter que colar aqui, ó. Para você não ficar desapercebido e acabar apertando ou deixando folgado. Certo? Até porque tem um detalhe da lixadeira, ó. Lixou o cordão e ficou uma parte, está vendo? Ficou já a parte já meia aqui lixada. Da primeira fabricação, da antiga colagem, tá? Agora vamos para a execução da biqueira. Fazer a biqueira e fazer com que esse detalhe aqui suma daqui. A nossa cliente preferiu um marrom que combinasse com esse detalhe marrom do laço. Ela quer que seja marrom. Ela disse que vai combinar com o look que ela ia usar. E ela pediu. A gente vai obedecer. Cortei um pedaço de sintético. Um pouco grande, né? Formato circular, mas só que bem mais largo. E vou lá, essa parte de cima. Ó, vou fazer uma bordazinha aqui, ó. A minha primeira borda, tá? Uma borda aqui em cima. Olha aqui. Olha como é que ficou. Uma bordazinha bem feita. Certo? Agora eu vou passar na máquina. Eu vou costurar para o acabamento ficar mais bonito. Vamos lá. Vou usar essa tonalidade de linha para ficar bem parecida com o meu material que eu vou usar na biqueira. Certo? Vou costurando bem na borda. Para o acabamento ficar bem bonito. Então eu vou fazer uma costura bem na bordinha aqui, ó. Para a gente dar uma qualidade melhor no acabamento. Certo? O detalhe da biqueira eu vou fazer rente com esse detalhe aqui onde tinha, ó. Ou a tira. Tá? O cordãozinho do laço. Então eu vou botar essa biqueira mais ou menos aqui. Como eu vou precisar passar cola, eu vou passar uma fita aqui para proteger a parte que não vai ter a cola PVC. Já protegi a parte que não vai passar cola. Agora posso botar minha cola PVC na biqueira de couro. Botei aqui a cola PVC e vou passar aqui na toda a biqueira, tá? Olha só. Não se esqueçam, pessoal. Que o meu Instagram é ArrobaSapatariaSegipana E as nossas aulas ao vivo acontecem todas as segundas-feiras a partir das oito da noite. Se você quer acompanhar nossas dicas, se você quer receber uma informação em tempo real, vai na minha live. Todas as segundas-feiras eu estou aqui à disposição de todos para responder todos ao vivo. Então já agenda aí. YouTube, SapariaSegipana, ao vivo, segunda-feira às oito da noite. A partir de oito, oito, no máximo oito e dez, estou ao vivo com vocês tirando dúvidas. Todas as dúvidas. Se você quiser perguntar dúvidas sobre reformas, produtos, eu estou ao vivo respondendo a vocês. Passei cola PVC aqui. Agora é claro que eu vou passar cola PVC nessa peça de sintético que eu vou colar lá. Certo? Então eu vou passar cola PVC aqui também. Com essa peça já passada PVC, vamos fazer a colagem no bico. Você está prestando atenção, né? Está prestando atenção? Se você estiver prestando atenção, você não vai errar nunca quando você for fazer o seu. Mas não se esqueça. Curta meu vídeo, curta aqui minhas aulas. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Comente, me diz o que você está achando dessa dica. E vem para cá. Vem e preste atenção nesses detalhes. Agora eu vou fazer a minha colagem aqui, ó. Bem aberando aqui a fita crepe, tá? Bem coladinho aqui na fita crepe, eu vou fazer o meu detalhe, a minha borda. Ó, vou seguir aqui até na lateral aqui onde está a marquinha onde vai colar o cordão com o laço. Vou abrir aqui. Vou jogar para cá. Para ficar bem na lateral. Vou ter que voltar aqui porque ele deu uma... Engiada e não pode engiar nada aqui, tá? Agora vamos esticar. Colar com cola PVC é um processo que tem que ser rápido. E outra coisa, a PVC não aceita que você fique colando, descolando, colando, descolando, muitas das vezes não. Colou, deixa lá. No máximo uma vez se a cola ainda estiver molinha. Nesse caso aqui eu deixei a cola um pouco molinha ainda, não esperei secar muito não. Mas se você não esperar, não tem essa coisa de cola, descola para recolocar no lugar não, tá? Ó, a biqueira já está quase modelada. Agora eu vou tirar essa fita e vou cortar um pouco do excesso, certo? Ó, muito simples. Olha só. Tá? E vou cortar o excesso desse sintético. Deixa eu tirar aqui. Agora vamos dar uma dobradinha mais para dentro. E vamos cortar o excesso, que por sinal eu botei muito largo. Muito largo. Evite desperdício, tá pessoal? Isso aqui eu dei bobeira, tinha o restante de desintético ali. Eu acabei pegando o que tinha, o restante que tinha. Mas quando você for fazer o seu evite, ó, isso aqui é desperdício, ó. Isso aqui é desperdício, tá? Apesar que isso aqui era a última peça que tinha, mas no seu caso, se você vai cortar, mede, tá? Faz uma medida. Vou botar mais um pouco de PVC aqui, para poder a cola fixar melhor. Esse sintético. Aqui é o sintético PU. Sintético PU. Cola que eu estou usando, KizaFixa. Ou melhor, desculpa, FCC. Pode ser a KizaFixa também, mas eu estou usando a cola FCC, tá? Sintético PU, marrom. Comprei na casa dos sapateiros. Todas as informações que vocês estão vendo aqui, todas. Não resta dúvida para você. Se você tiver, você comente aí. Mas, usando cola KizaFixa, PVC. Sintético PU, marrom, café. Comprei na casa dos sapateiros em Salvador, na Bahia. Tá bom? Vamos aqui para a colagem. Perceba que eu, exatamente onde eu falei, ó. Bem na marquinha, onde vai pegar esse cordão. Ó, onde vai pegar esse cordão aqui. Eu coloquei o sintético, tá? Para fazer a biqueira. Ó, bem na marquinha aqui, ó. Pronto. Agora a gente vai orlando. O que muita gente tem dúvida é isso aqui, ó. Como orlar para deixar o bico bem redondinho. Aí você vai ter que ter cuidado, ó. É fácil demais. Muito fácil. Dá uma esticadinha, joga um pouquinho para trás e aperta. Ó. Vai fazendo isso aqui, ó. Para não ficar uma coisa muito feia, tá? Fica aquele bico todo mal dobrado. Sabe aquela coisa bem sanfonada, cheia de... Não é legal. Assim, ó. Para quando você terminar o bico ficar bonitinho assim, ó. Olha só. O bico fica bem redondinho, ó. É isso aqui que você tem que fazer. Olha o bico como ficou redondinho. Tá vendo? Essa parte dobrada fica para baixo, ó. Fica aqui embaixo. Acho que depois eu posso até pegar a tesoura ou uma faca e ir cortando, tá? E ir cortando, abaixando. Dou uma lixadinha. Passo a minha cola PVC e pronto. Como isso aqui é um sintético PU fino, eu não preciso fazer isso. Aqui mesmo eu já passo cola PVC, tá? Então aqui eu vou só dar uma prensadinha na mesa assim, ó. Ó. Prensadinha na mesa para poder... Eu tenho certeza que fixou muito bem. E agora vamos dar uma lixadinha nessa sola, passar uma cola e fazer a colagem, certo? Depois a gente vai fazer isso aqui, ó. Olha como é simples. Depois a gente vai pegar esse lacinho aqui e vai colar onde era. Ó, que legal. E a gente tem uma biqueira aí já pronta, certo? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Eu acho que ele é assim mesmo. Assim, isso mesmo, é. Ó, que legal. Colocou aqui, ó. E a biqueira está pronta. Exatamente aqui assim, ó. Tá? E a nossa biqueira já ficou prontinha. Olha aí. Biqueira prontinha. Tá? Olha só que legal. Certo? Vamos fazer as colagens aqui e colar direitinho para você ver como é que vai ficar o resultado final. Se bem que você já está até vendo, tá? Mas olha aí. Deixa eu dar uma filmadinha de longe aí para você ver como é que está ficando. Ó. O que você acha? Ficou legal? Vamos continuar o trabalho. Vamos lá. Agora eu já passei cola aqui na sola. Deu um tempinho. Ó como ficou. Agora eu vou dar uma aquecida. Galera, presta atenção em uma coisa. Quando você for aquecer isso aqui, eu recebi uma mensagem de um aluno e ele disse que ele colocou muito álcool aqui, ó. E acabou que aconteceu um acidente com ele. Então, o que que acontece? Olha só a quantidade que tem de álcool aqui, ó. Muito pouca. Ó. Pim, pouquinho. Isso aqui são mais ou menos o quê? Dez gostinhas de álcool. No máximo dez gostinhas de álcool, ó. Você quase não vê. Eu vou mostrar aqui só para vocês terem uma ideia de quanto é que tem de álcool aqui, tá? Eu vou pegar um tecido aqui. Eu vou tirar isso aqui de dentro. Eu vou tirar isso aqui. Deixa eu medir aqui na tampinha para vocês verem. Ó. Ó. Uma tampinha de refrigerante. Vou colocar o que tem aqui dentro. Ó. Não foi nem meia tampa de refrigerante, ó. Nem meia tampa de refrigerante foi, ó. Nem meia tampinha foi. Ó. Olha só. Ó. Pronto. É isso aqui, ó. Menos da metade de uma tampa de refrigerante. É o que você tem que colocar aqui. Mas que isso não pode colocar. Tem que ser pouca coisa. Outra coisa. A embalagem que você está usando de álcool tem que ficar distante de você. Tem que ficar distante. Galera, você tem que ter cuidado. Porque se não... Ó. Aqui, se por... Eu vou usar. Vou aquecer aqui. Se por acaso eu não apagar isso aqui. Assim que eu acabar de usar, questão de segundos ele apaga sozinho, ó. Ó. Aqui já acendi, ó. Pouca coisa. A chama bem pequena, ó. Vou dar uma aquecida aqui pra fazer a minha colagem. Olha só. A chama pequena que você não vai... Ó. O risco de acidente é muito pouco. Tá? Depois você pode chegar aqui assim, ó. Com uma pecinha dessa. Ó. Chega assim, ó. Pronto. Acabou. Não tem risco de acidente. Você não vai bater. Isso não. Você não pode fazer. Se você bater assim, já era. Ó. Olha só. Vamos fazer aqui a colagem, ó. Já fiz o aquecimento aqui da cola. Agora vamos colar. Deixar bem coladinho aqui. Qualquer coisa eu costuro. Se não, talvez nem precise. Porque como foi na PVC, acho que não vai precisar, viu? Acho que não. Esse material aqui é neolite. Geralmente a neolite pega muito bem na PVC. Se bem que esse material aqui não tá... Essa neolite tá um pouco ressecada. E quando tá ressecada assim a cola não pega bem. Tá? Quando tá ressecada a gente tem que acabar a fazer... Ver se dá pra fazer uma costurinha. Pronto. Ficou legal. Ó. O babadinho ficou em cima fazendo o acabamento bonito. E agora eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer uma colagem com a... Colar essa palmilha aqui dentro, ó. Vou botar a cola PVC aqui dentro. Eu tô usando a PVC pra não manchar mais... Ou melhor, pra não manchar as laterais. Mas, ó. Vou passar aqui uma colinha, ó. Tá? Colazinha por aqui. Agora eu vou passar aqui em cima. Ó. A bomba acabou ficando um pouco de cola. Tem que tomar cuidado pra não manchar. E vamos fazer nossa colagem aqui. Essa cola encolou. Porque se ficar algum detalhezinho... É... Que a cola passou... Fora do normal... Vai estar... Quando secar, não fica mancha, tá? Aqui eu tenho a minha palmilha. Ó. A palmilha que a gente... Acabou forrando a dela. Que tava bem desgastadinha. Vou colocar essa palmilha aqui dentro. Aqui foi até o... O menino aqui que fez. Né? Que nos auxiliou aqui. Que fez essa palmilha. Vamos até ver agora se ficou bom ou não. Vamos lá. Ok. Aqui. Ficou 100% não, mas... Dá pra te utilizar. Essa borda aqui, ó. De cola que passou. Quando secar, ela some. Porque aqui é cola PVC. Ela é transparente. E nós já temos aqui... Uma sapatilha... Ou melhor, um tamanho aqui com a biqueira que tava se descascando, ó. Recuperado, tá vendo? Já recuperamos aqui. Certo? Vou pegar aqui o outro pra você ver que ainda tá secando a cola. Mas olha só como é que ficou. O bico está recuperado. Ó. Esse detalhezinho de corda ali. Fica aqui assim, mais ou menos. Tá? E aí... Você percebe uma diferença no sapato. Biqueira marrom. E o sapato cor de abóbora. Certo? É isso aí, pessoal. Ó. A biqueira vocês já viram como foi feita, tá? Agora eu vou só fazer a colagem e pronto. Já coloquei esse pé. Colar esse aqui e pronto. Mas o que eu queria mostrar pra vocês, vocês já viram. A diferença é que ficou. Esse pé coladinho, olha como ficou massa, ó. Já com a sola coladinha. Vamos entregar pro cliente o serviço totalmente recuperado. O serviço bacana, o acabamento bonito. E é isso aí. Essa é a dica que eu deixo pra você. Não se esqueça. Se você quiser assistir qualquer outra aula bacana e você não é inscrito no canal, se inscreva e clica no sino pra receber as notificações quando surgir uma aula nova. Vamos fazendo aqui troca de tela de tênis, troca de amortecedor de tênis Nike Shocks. Estamos fazendo um monte de coisas novas. Alça de bolsa, pra você que ainda não sabe como é que faz uma alça de bolsa. Você tem uma bolsa, a alça se estragou. Como é que faz uma alça nova? Como é feito? Como é que eu posso eu mesmo fazer? Vai ter dica boa aqui no canal. Então se inscreve. Acabou de se inscrever, clica no sino. Ativa pra todas, todas as notificações. Que aí você vai receber aula nova assim que a gente soltar aqui no canal. Geralmente todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. E live, pra tirar dúvida de você que tá me assistindo, é todas as segundas-feiras a partir das 8 da noite. É só você agendar e a gente se encontra aqui 8 da noite. A partir das 8 a gente tá aqui tirando dúvidas. Em tempo real, é ao vivo. Você pergunta e eu respondo. Tá certo? Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Vou acabar de fazer essa colagem. E vou aguardar aqui pra gente chegar pra retirar a sandália dela, né? O sapatinho dela. Que estava com o bico todo arranhado. A gente já resolveu aqui com esse detalhe, com essa biqueira marrom. Tá bom? Um grande abraço a todos. E até a nossa próxima dica. Tchau, tchau. 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 Tchau.